Olá, professor Francisco de Paula, do curso de licenciatura em matemática na disciplina de análise na reta, na unidade 2, com o tópico agora de topologia dos números reais. Na aula de hoje, nós vamos falar de ponto interior, conjunto aberto, ponto aderente, fecho e conjuntos fechados. Essa aula é importante que ela seja vista juntamente ou até após a aula preparada sobre esse tópico, porque algumas definições, aqui eu vou estar falando, mas lá elas estão demonstradas, alguns teoremas estão demonstrados e algumas definições estão mais bem tratadas. Então, o interior de quê? E o problema é mostrar que o interior de quê é vazio. Então, vamos supor que o interior de quê não seja vazio. Supor que o interior de quê não é vazio é dizer que existe um elemento no interior de quê. Mas se existe um elemento no interior de quê, pela definição de interior, existe um y maior que zero, tal que x subtraindo esse y e x somando esse y vai estar contido em quê? Essa vem exatamente da definição do interior de um ponto pertencer ao interior de um conjunto. Mas, nesse intervalo que vai de x menos y a x mais y, existem números também irracionais. Você não consegue pegar um número racional, fazer uma distância dele à direita e à esquerda, em que não apareçam números irracionais também nesse intervalo, porque é um resultado importante e que ele é conhecido já do cálculo, que os racionais e os irracionais são densos nos reais. Dessa maneira, então, entre dois racionais vai existir um irracional e, similarmente, entre dois irracionais vai existir um racional. Por esse motivo, o interior de quê é vazio, porque eu não consegui pegar um intervalo em que eu só consiga valores racionais. Então, por esse motivo, o interior de quê é vazio, porque nesse intervalo, novamente, que eu vou repetir, de x menos y até x mais y, existem números racionais também, não somente números racionais. Mas, veja bem, isso aí acontece com os racionais, também vai acontecer com os irracionais. Da mesma forma, a gente pode mostrar que o interior dos irracionais é vazio. Como? A mesma estrutura supõe que existe um x pertencente aos irracionais. Logo, se existe um x pertencente ao interior dos irracionais, existe um y maior que zero, tal que x menos y, x mais y está contido nos irracionais. Mas, nesse intervalo, vai ter racionais. Agora, é o contrário. Sendo assim, é uma contradição. Logo, o interior dos irracionais, que eu estou escrevendo como r menos q, também vai ser o conjunto vazio. A definição de conjunto aberto vem exatamente da ideia de interior de um conjunto. Então, a definição é essa. Seja x a um contido ou igual ao próprio conjunto dos reais, o conjunto x é dito um conjunto aberto em R se o interior de x é exatamente o próprio conjunto x. Uma observação importante é que o interior de x está contido no próprio x. O interior de um conjunto está contido nele mesmo. Isso para todo conjunto contido em R. Então, para provar que um conjunto é aberto, basta mostrar que ele está contido de volta no seu interior. Porque, como que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? Mostra que um está contido no outro. Mas, como o interior de um conjunto já está contido nele mesmo, basta mostrar que ele está contido no seu interior. Então, como o interior está contido em x e se eu conseguir provar que x está contido no seu interior, eu mostro que esses dois conjuntos são iguais. Logo, eu vou mostrar que esse conjunto é um conjunto aberto. Mostrar que o vazio é um conjunto aberto. Essa afirmativa vem do fato de eu não conseguir, na verdade, ter um elemento no vazio. Sendo dessa maneira, eu não consigo dizer que, dado um elemento do vazio, esse elemento pertence ao interior do vazio. Então, sendo assim, surgir um y positivo ou negativo. Na verdade, como o vazio está contido em qualquer conjunto e o vazio está contido nele mesmo, pela insuficiência de eu conseguir fazer isso, eu mostro que o interior do vazio acaba sendo o próprio vazio. Dessa maneira, usando a ideia de que o interior do vazio é o próprio vazio e que o vazio está contido nele mesmo, eu mostro que o interior do vazio é o próprio vazio. Sendo assim, esse conjunto é um conjunto aberto. Se você ler textualmente o que está disposto, você vai ver que acontece exatamente essa ideia. Vamos acompanhar comigo. Tal como se argumenta em favor de que o vazio está contido em ar, para qualquer ar que seja, um conjunto numérico, mostra que esse conjunto vazio é um conjunto aberto na reta. De fato, para mostrar que o vazio é aberto, precisa-se mostrar que todo ponto de vazio é ponto do interior. Mas como o vazio não possui pontos, não possui também pontos que não são interiores. E assim, é por impossibilidade de prova, em contrário, um aberto da reta. Então, você não consegue dizer que existe um ponto do vazio que não é interior a ele, porque ele não tem pontos. Esse resultado é importante, porque ele vai gerar uma ideia futura muito interessante. E quando você ensala futuramente como professor, trabalhar no primeiro ano e for definir conjuntos, muito cuidado ao fazê-lo, pois você pode estar definindo conjunto e esquecendo de falar do vazio. Principalmente livros que trazem que conjunto é uma gama de itens em comum. O vazio não é isso. Então, muito cuidado. Mostrar que Z é um conjunto aberto. Eu não escrevi, mas proponho a vocês o desafio de fazê-lo. Mas eu vou tentar dizer como seria a solução, até para lhe auxiliar. você vai sugerir que que X pertence ao interior de Z. Então, se X pertence ao interior de Z, existe um Y positivo, tal que X menos Y, X mais Y está contido em Z. só que se você pegar nesse intervalo, vai ter números racionais. Porque quando você afastar à direita e à esquerda de um número inteiro, tem números racionais e também números irracionais. Então, sendo assim, uma contradição. Logo, esse conjunto é aberto. Note que essa estrutura eu fiz com os racionais, fiz com os irracionais, e agora eu estou sugerindo que você faça a mesma com os inteiros. Definição de ponto aderente. Um ponto é aderente com a seguinte condição, seja X a um conjunto contido em R, dizemos que X pertencente a R é um ponto aderente de X, se existe uma sequência contida nesse X, tal que o limite dessa sequência seja exatamente X. Então, para mostrarmos que um ponto é um ponto aderente, nós temos que apresentar que alguma sequência contida nesse conjunto converge exatamente para esse ponto. Vamos a alguns exemplos. Todo X pertencente a X é um ponto aderente a X. De fato, basta considerar que a sequência é constante. Qualquer ponto que seja, considera a sequência constante, a sequência constante converge para o ponto porque ela não oscila. Então, no capítulo anterior, nós vimos convergência de sequência e se existe um N zero que a partir dele os valores, as diferenças modulares entre o valor da sequência e o valor da conversão não alteram, então, essa sequência converge para esse ponto. Sendo assim, se a sequência é constante, a diferença vai dar zero, então, vai convergir. qualquer ponto de X acaba sendo um ponto aderente de X pensando pela função constante. Lembre do conjunto vazio que não existe esse X. Observe que zero é aderente a X, mas não vamos pegar uma função constante, vamos ser um pouco mais rebuscados e vamos usar uma sequência diferente para não ter que usar sempre sequências constantes. Se X, o exemplo anterior falou de X, é um ponto aderente. O zero é um caso particular, mas eu vou usar uma outra sequência, que é a sequência 1 sobre N. é quando o N aumentar e essa razão 1 sobre N ela tende a zero. Então, você está apresentando uma sequência que o limite dela vai para esse número dado esse conjunto. Então, esse ponto é um ponto aderente. Essa sequência foi a primeira sequência apresentada na aula de sequências e séries. Então, vou mostrar aqui esse limite converge para zero em uma aula anterior nossa. Agora, o fecho. A definição de fecho diz que X pertence ao fecho, o conjunto, se X é real e é ponto aderente de X, que é esse fecho, é esse X barra. Uma outra definição importante é conjunto fechado. Dizemos que X contido nos reais mais é um conjunto fechado em R, se ele é igual ao seu próprio fecho. Então, um conjunto é fechado quando ele é igual ao seu próprio fecho. O que é o fecho de um conjunto? é o conjunto de todos os pontos aderentes a ele. E o que é um ponto aderente? Retornando, um ponto aderente é aquele ponto em que você pega elementos do conjunto e consegue descrever uma sequência com esses elementos que convirjam para esse ponto. então, vamos amarrar novamente. Se eu tenho um ponto e eu consigo usar elementos desse conjunto para descrever uma sequência que converge para esse ponto, esse é um ponto aderente. O conjunto desses pontos aderentes formam um fecho e o conjunto é fechado se ele for exatamente o seu fecho, ou seja, um conjunto é fechado quando todos os seus pontos são aderentes. O teorema 4.3 é um teorema interessante e está demonstrado na aula em slide que foi preparado para vocês. Que se x está contido nos reais é fechado se, somente se, o complementar de x é aberto. Onde o cx é r menos x, ou seja, é o complementar de x com relação a r. Então, olha que interessante, se um conjunto é fechado, o seu complementar é aberto e vice-versa. Se um conjunto é aberto, o seu complementar é fechado. Nós, agora há pouco, apresentamos uma demonstração interessante para garantir que o conjunto vazio era aberto. E também temos como ver que o conjunto dos reais é aberto. Como? Qual é a definição de um conjunto ser aberto? Qual que é a condição? É que todo o ponto dele seja interior a ele. Como todo número real é interior ao próprio conjunto dos reais, os reais também é um conjunto aberto. Então, percebam que os reais é aberto e o vazio também é aberto. O real é aberto por conter todos os números e o vazio e o vazio é aberto por não conter nenhum dos números. É similar e contrária algumas ideias. Então, o que acontece? O vazio é aberto se eu complementar que é R é fechado e R é aberto se eu complementar que é o vazio é fechado. Isso mostra que ambos esses conjuntos tanto respeitam a definição de aberto quanto respeitam a definição de fechado. Esses conjuntos não necessariamente são só abertos ou só fechados e não há uma excludência em dizer que se o conjunto é aberto ele não pode ser fechado e que se ele é fechado ele não pode ser aberto. O que o teorema traz para a gente é que se o conjunto é aberto seu complementar é fechado e se ele é fechado seu complementar é aberto. Esse resultado é muito importante. guardem eu desejo a todos um bom estudo uma boa leitura do fascículo que a videoaula possa ter ajudado a entender um pouco da aula preparada em slide as dúvidas repassem ao tutor presencial se elas chegarem até mim tentarem entrar em contato o mais breve possível para estar ajudando. Muito obrigado a todos desejo um bom estudo e que caminhemos com mais segurança em cada uma das aulas que tivermos. tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti